Pessoal, começando o vídeo, lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo. Caso você não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei, o seu like. Algumas pessoas reclamam quando eu falo like, não sei porquê, já é quase uma palavra aportuguesada que nós inserimos no nosso vocabulário. Então deixe o seu like, o seu gostei, o seu comentário para me ajudar aqui com a minha reflexão e com a nossa reflexão. E compartilhe esse vídeo, traga mais uma pessoa para essa nossa corrente de reflexão e vamos ver se a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos até o final do ano. É uma marca muito ousada, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir atingir essa marca. E por que eu sempre peço para que vocês deixem aqui os comentários? Porque os seus comentários me ajudam a formular algumas percepções, a fazer algumas análises políticas que sem eles eu jamais seria capaz. E a análise política do governo Bolsonaro, que eu mais tenho orgulho de ter feito, foi a análise referente ao processo de destruição das instituições republicanas que é promovido por Bolsonaro. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui da playlist, chama Entenda Bolsonaro. Essa é uma playlist que eu fiz em alguns capítulos, ela está sendo alimentada com o passar do tempo, mas são pontos-chave que você precisa entender para poder compreender o governo Bolsonaro. E o primeiro capítulo dessa playlist é justamente a destruição que é promovida por Bolsonaro. O link vai estar aqui, caso você queira entender mais sobre isso, sugiro que você veja o link que vai estar aqui e também nesse cantinho aqui o link com a playlist inteira. Mas de uma forma resumida, o grande objetivo de Bolsonaro, como presidente, é destruir as instituições republicanas. E por que isso? Porque Bolsonaro, destruindo as instituições republicanas, ele vai ter mais chances de ir para 2022 com possibilidade de vencer a eleição. Mas quando eu falo destruir, eu não estou falando de destruir as instituições republicanas, destruir elas fisicamente. Mas sim destruir a credibilidade dessas instituições. Porque Bolsonaro, ele quer ser a única pessoa vista pelos seus eleitores como sendo alguém de credibilidade para receber o voto dessas pessoas. Por isso que Bolsonaro, ele marcha contra as instituições para que nenhuma outra instituição republicana tenha apreço, seja apreciada pelos seus eleitores. E é por isso que quando você olha o ministério, os ministérios, você percebe algumas discussões entre os ministros escolhidos por Bolsonaro. Por exemplo, Ricardo Salles. Ricardo Salles é ministro do meio ambiente. Ou seja, é a primeira pessoa no país, a principal pessoa no nosso país, que deveria zelar pela nossa fauna, pela nossa flora, pelo nosso ecossistema, defender as nossas florestas, os nossos rios. Mas quando você olha, o Ricardo Salles, ele foi condenado por improbidade administrativa, por conta de falsificação, adulteração de mapas na várzea do Tietê, do rio Tietê, para beneficiar mineradoras. Ou seja, o ministro do meio ambiente é um destruidor do meio ambiente. Perceba como a coisa é complicada? O ministro da educação, o Abraham Weintraub, que deveria zelar pela educação, que deveria proteger as universidades, principalmente as universidades federais, ele é aquele que mais ataca as faculdades federais. Ele é aquele que mais ataca o ensino público. Talvez com um pouco de raiva, né? Porque ele tem um currículo látis horroroso, é um currículo látis pior do que aluno de mestrado, que nem título de mestre tem. Sabe-se lá como ele passou no concurso para ser professor, ele é professor da Universidade Federal, ele é professor da Unifesp. Mas ele fala mal das instituições, ele fala de balbúrdia, ele fala que os alunos são maconheiros, ele fala que as universidades federais são grandes plantações de maconha, grandes produtores de maconha. Fala também que os laboratórios de química estão sendo utilizados para a produção de drogas sintéticas. E fora disso que ele escreve tudo errado, ele é muito mal educado. Ou seja, aquele que deveria proteger a educação, não protege a educação. Na verdade, só ataca. Nós temos Paulo Guedes, né? Ministro da Economia, que deveria zelar pela economia, deveria tomar medidas que favoreçam a economia, que privilegiem a economia, mas na verdade nós temos visto um ministro completamente despreparado, com ideias completamente arcaicas, que não vai melhorar a economia do nosso país. Porque as ideias de Paulo Guedes, como nós estamos vendo, aumentam o trabalho informal. Nós tivemos uma notícia hoje, um dado que acabou de sair do forno do IBGE, falando que a informalidade no Brasil aumentou. E por que a informalidade é ruim? A informalidade é péssima. Primeiro que as pessoas não têm mais direitos trabalhistas, não têm mais garantias trabalhistas. E com a informalidade, você não consegue prever quanto você vai ganhar no mês seguinte. Então você sabe quanto você vai ganhar nesse mês, ou pelo menos você tem uma ideia, mas no mês seguinte você não sabe. E como você não consegue saber quanto você vai ganhar no próximo mês, uma previsão de orçamento fica muito difícil. E sem saber o quanto você vai ganhar, você não consegue pegar crédito, porque você não sabe se você vai poder pagar a dívida no mês seguinte. E o crédito hoje, no capitalismo, ele é fundamental. Porque o que é o crédito? O crédito é você pegar um dinheiro na data futura e trazer para a data presente. É pegar o dinheiro que você vai ganhar no mês seguinte e trazer para a data de hoje para comprar um produto. Então o crédito, ele é fundamental para que as pessoas possam consumir, possam comprar produtos e assim fazer a economia girar. Mas Paulo Guedes, ele é completamente contra a população mais pobre, que são eles que puxam a economia. Nós temos o próprio presidente Jair Bolsonaro, que é alguém que marcha contra as instituições republicanas, como eu já falei no começo. E agora Bolsonaro colocou um negro racista para ocupar a Fundação Palmares, para ser o presidente da Fundação Palmares, que é a principal fundação no Brasil para preservar a cultura negra, para preservar um ativismo negro, para lutar pelos direitos e pela igualdade dos negros na nossa sociedade. Mas o presidente dessa instituição, dessa fundação, o Sérgio Nascimento de Camargo, ele na verdade é um negro racista. Um capitão do mato nas palavras do próprio irmão. O próprio irmão do Sérgio falou que ele é um capitão do mato. E por quê? Porque ele se diz um negro de direita e tem ideias completamente estapafúrdicas a respeito do movimento negro. Ele fala mal da Marielle Franco, ele já afirmou em sua conta que o Brasil tem racismo no tele, que o racismo real existe nos Estados Unidos. Perceba que racismo é racismo, sendo Nutella a raiz, como ele queira falar. Ele falou mal da Marielle Franco, fala que a escravidão foi benéfica também para os africanos. Ou seja, negros no Brasil vivem melhor do que os negros na África. É claro que nós temos uma condição econômica melhor, uma estrutura melhor, mas isso não significa que nós não tenhamos racismo aqui. Enfim, é uma pessoa que é completamente contra o movimento negro, que está ocupando a presidência da principal fundação que vai defender o movimento negro no Brasil. Ou seja, Bolsonaro colocou essa pessoa lá para acabar com essa fundação. para marchar contra, para destruir o legado e principalmente os direitos, o ativismo dos negros no Brasil. Ele foi completamente criticado, as posições do Sérgio Nascimento, inclusive do próprio irmão, por conta das posições dele, inclusive falando da vereadora Marielle Franco, que foi morta pelos milicianos. Então é algo bastante curioso do governo Bolsonaro, que Bolsonaro coloca essas pessoas justamente nos cargos que elas mais odeiam. Imagina um negro racista, um capitão do mato, nas palavras do próprio irmão, defendendo, ou seja, ocupando o cargo de presidente da principal fundação de ativismo negro no nosso país. É assim, é algo completamente incabível, inconcebível para a nossa república. Mas Bolsonaro, como eu falei, ele quer marchar perante a república. E ele faz um tipo de governo que é um governo completamente de exceção. Por que ele está colocando essas pessoas, principalmente o Sérgio Nascimento, para ser o presidente da fundação Palmares? Ele faz isso porque Bolsonaro quer governar para os convertidos. Ele não governa para todo o Brasil. Bolsonaro faz um governo de exceção. Ele faz um governo somente para aqueles que votaram nele. Ou melhor dizendo, somente para aqueles que ainda o apoiam, que são aqueles 30% de eleitores que nós temos visto nas últimas pesquisas de eleição, nas últimas pesquisas de aprovação, aqueles 30% que apoiam Bolsonaro desde muito tempo. Aqueles cristalizados 30%. Bolsonaro governa para essas pessoas. E ao colocar esse dito negro de direita para ocupar o cargo da fundação Palmares, ele está fazendo um aceno para essa parcela da população. E por que ele faz isso? Porque ele sabe que tentar dialogar com toda a população gasta muito dinheiro, gasta muita energia, gasta muitos recursos. E o retorno eleitoral disso não é tão produtivo. Então o que ele faz? Ele governa para uma parcela limitada, para o seu eleitorado, para cristalizar, fidelizar esse eleitor, para ter mais votos e uma chance maior de chegar ao segundo turno em 2022. Com 30% dos votos, Bolsonaro está tranquilamente no segundo turno em 2022. E esse é o objetivo de Bolsonaro. Esse é o objetivo dele. É uma estratégia de marketing muito bem elaborada, que é a segmentação de mercado. Quando eu faço uma propaganda, eu não vou fazer a propaganda para todas as pessoas, eu faço a propaganda para o meu público específico. E Bolsonaro conhece o público dele, ele sabe quem são essas pessoas, ele sabe o que essas pessoas pensam. Nós temos que lembrar que 30% dos brasileiros, segundo a pesquisa da Folha de São Paulo, pensam exatamente igual a Bolsonaro. Então ele sabe como essas pessoas pensam, e ele sabe como ativar, como aguçar, como instigar essa parcela considerável da população brasileira. Então quando ele coloca o Sérgio Nascimento, o negro de direito, o capitão do mato, nas palavras do próprio irmão, diga-se de passagem, para ser o presidente da Fundação Palmares, ele está dialogando diretamente com essas pessoas. Porque essas pessoas negam racismo, essas pessoas negam preconceito, para elas não há preconceito no Brasil, não há racismo. Na verdade, os racistas são os próprios negros, eles têm esse tipo de percepção. E o Sérgio Nascimento de Camargo, o negro de direito, agora presidente da Fundação Palmares, ele é o reflexo dessas pessoas. Exatamente como essas pessoas pensam, agora o Sérgio pensa da mesma forma. Então Bolsonaro traz essas pessoas para perto, ele dialoga mais uma vez com essa parcela do seu eleitorado, com essa parcela da população brasileira. Então por isso que ele faz um governo de exceção. É um absurdo, né? Um negro racista defendendo os direitos dos negros. E eu sinto bastante, eu fico bastante entristecido pela comunidade negra do país, e fico entristecido com o brasileiro também, né? Porque, enfim, muitas pessoas concordam com essa opinião, concordam com essa visão do Sérgio. Então nós temos muito trabalho para conscientizar as pessoas, mas infelizmente o governo Bolsonaro não quer fazer isso. Mas o que você acha dessa indicação? Deixe aqui nos comentários o que você tem achado. Se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, arroba pro Fleo Oficial.